O governo alemão e a Companhia Aérea Nacional Lufthansa chegaram à acordo esta segunda-feira sobre uma injeção de capital público no valor de 9 mil milhões de euros. O governo alemão vai passar a ser dono de 20% das ações da companhia e poderá subir essa cota até 25%. O resgate deve só o impacto económico na aviação por causa da pandemia e deverá ter luz verde a Comissão Europeia. As regras têm sido flexibilizadas temporariamente. Em termos gerais, estas ajudas públicas devem ser limitadas no tempo. E serem canalizadas apenas para resolver os problemas que as empresas enfrentam atualmente. O apoio poderá ser concedido até ao final de 2020 para ajudar as empresas a superarem a escassez de liquidez e a evitarem fazer despedimentos. Desde o início da pandemia, a Comissão Europeia autorizou inúmeros pedidos de governos dos Estados-membros para fazerem resgates num total de quase 2 mil milhões de euros. Só a Alemanha injetou quase metade desse valor em empresas do país, tendo governos de outros Estados-membros questionado a possível distorção do mercado, mas as autoridades alemãs relativizam esse perigo. As regras europeias sobre concorrência e auxílio estatal devem permitir a criação de empresas europeias que são campeãs a nível global. Assim, poderão competir com rivais nos Estados Unidos e na China. A Comissão Europeia não deve olhar apenas para a concorrência dentro do mercado único europeu, porque o desafio nos próximos anos será global. O governo alemão também recebeu pedidos de ajuda do pedroso setor automóvel, incluindo a BMW, Volkswagen e Daimler. O governo só decidirá em junho, mas avisa que o dinheiro deve ser usado para fazer carros mais ecológicos.